Música Esta homenagem para os nossos servidores aposentados, ela nos enche de muito orgulho porque ela representa uma valorização e um reconhecimento por todos os trabalhos prestados em prol do crescimento da nossa instituição. A Pro Reitoria de Recursos Humanos, juntamente com o Gabinete do Reitor, está desenvolvendo o projeto Transformar o Hoje, que é uma forma de estreitar os laços com os nossos aposentados. Nós convidamos todos a participar desse projeto para que nós possamos aperfeiçoá-lo e cada vez mais interagir com os nossos aposentados, que são muito importantes para a nossa instituição. Música